Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnalta, eu sou o Fábio, neste vídeo eu vou fazer uma comparação entre a MK4000 e a MK4007. Lembrando que o link para a compra e visualização de maiores detalhes destes modelos você encontra tanto no site Tecnalta quanto na descrição deste vídeo. Aqui no canal nós fazemos review de cadeiras ergonômicas e produtos voltados ao aumento de produtividade e qualidade de vida. Se você se interessa por este assunto, não deixe de se inscrever no canal. Bora para o vídeo! Bom pessoal, eu resolvi gravar este vídeo porque muitas pessoas me questionam quanto a diferença entre a MK4007 e a MK4000. Vamos classificar como duas linhas, duas famílias de cadeira. O que vale para a MK4007 seria esta cadeira com o assento estofado e a base cromada. Também vale para a 4007T, que seria esta cadeira com o assento em tela e a base cromada. Como também vale para esta cadeira que é a 4007TN, o T de assento em tela e o N de base em nylon. Aqui nós temos a MK4000, que as características são bem parecidas com a 4000N. Vamos iniciar comparando o encosto de cabeça. Eles não são iguais. Aqui a gente já consegue ver que eles têm formatos diferentes. E o encosto de cabeça da 4000N tem um suporte um pouco mais estruturado do que o suporte do encosto de cabeça da família 4007. O encosto das duas cadeiras é produzido em tela mesh original. A parte da estrutura traseira da 4000N é uma estrutura metálica, que percorre toda a extensão de altura do encosto. Já o encosto da 4007, a estrutura de aço, que funciona como sustentação, ela vem até um pouco mais da metade do encosto. O apoio lombar das duas cadeiras são muito parecidos. Porém, o da 4007, ele vem com um tecido um pouco mais simples em relação ao tecido Space, que é utilizado na 4000N. Em questão de regulagens, eles são iguais. Regulam tanto a altura como a aproximação em relação ao encosto. Já o assento das duas cadeiras são iguais. Ambos possuem duas furações, que você pode montar em uma furação que ela fica nesta posição, como também existe uma outra posição, que caso o usuário seja um pouco mais alto, ele pode ganhar mais uns dois centímetros para frente do assento. Isso você escolhe na hora da montagem. O assento da 4007 é o mesmo e possui as duas furações, que você pode montar da mesma forma. Para o usuário mais alto, monta na furação posterior, que você ganha um pouco de espaço para as pernas, se for o caso. Os braços são diferentes. O braço da 4007, ele é um braço que regula somente a altura e tem um apoio semi-rígido um pouco mais fino. Já o braço da MK 4000 é um braço 3D, que você consegue regular a torção, você consegue regular a altura e também ele tem o deslizante frontal. Ele é um braço um pouco mais grosso e também é semi-rígido. Esse braço da MK 4000 é um braço muito bom e muito resistente. O mecanismo das duas cadeiras são praticamente semelhantes e que permitem a regulagem do ângulo do encosto. Essa regulagem do ângulo do encosto é uma regulagem multiponto. Você pode parar em qualquer ponto entre os 90 graus e os 130. Você achou a posição, você trava na que você quiser. Geralmente a gente usa ou na posição totalmente reclinada ou na posição mais reta, seria a posição de trabalho, uma posição de maior concentração. Então o mecanismo da 4007 é praticamente o mesmo com as mesmas funções. Mesma situação é um mecanismo multiponto. Qualquer ponto que você quiser travar, travou, está lá. Ambas as cadeiras são equipadas com um tubo classe 3, que suporta até 130 kg. Esses dois modelos estão equipados com estrelas diferentes. Então a 4000 está com uma estrela em aço cromado e a 4007 TN está com uma base em nylon. Porém, a MK4000 também possui a versão N, 4000N, com a estrela em nylon. Ambas as cadeiras estão equipadas com o mesmo rodízio de 50mm de PP. Vou deslizar a 4007 TN para vocês terem uma comparação de nível de ruído. Agora vou deslizar a 4000 com estrela em aço cromado. Então basicamente a diferença entre as duas são essas. Ambas as cadeiras têm um review detalhado aqui no canal, que na tela final eu vou deixar o link para os dois reviews. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo todo mundo. Até o próximo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho